Oi para todos, meninos e meninas! Hoje eu trouxe aqui as minhas bolinhas que eu uso para passar. Quando você começa a costurar, é sempre bom ter uma para ajudar a você ver, principalmente na hora da curva, aquela costura se ficou torta, o nosso amigo ferro, que todo mundo tem aí no seu ateliê, ajuda a denunciar se aquela costura está correta ou não. E aí, com essas bolinhas, você tem a curva bem direitinho também. Aí tem uns pedacinhos aqui de tecido que eu vou passar e vou dar uma dica de como tirar aquelas rugas que ficam na lateral de uma costura, de uma peça, uma saia, um estudo. Aí eu vou pegar minha tábua, colocar aqui, daí eu passo e mostro como que eu faço, tá bom? Ó, vou começar a mostrar por esse aqui, que é uma bolinha, nada mais é que uma malha, que eu coloquei esponjinha e costurei com a mão mesmo, assim, fechei com a mão mesmo, tá? Aí ela fica assim bem, valeável, redondinha. Eu uso pra fazer a curvinha do recorte princesa, sabe? Esse daqui que vai em blazer ou vestido. Aí aqui fica o encaixe do busto, né? Então, pra ficar assim e não deformar quando você tá passando, daí eu coloco aqui pra encaixar. Vou pegar aqui o ferro. Aí eu coloco aqui, ó, bem na posição do busto e passo. Você pode abrir. Se você estiver fazendo forrado, você pode abrir e passar. Ou passar deitado sempre para essa posição aqui, lado de dentro, tá? Nunca assim, desse lado. Sempre assim. Eu vou fazer deitado sem abrir. Aqui, nesta posição. Antes de chegar até lá, você vem aqui, já deita e passa. Passei aqui nessa parte de baixo. Agora, eu coloco no busto. Pra fazer o formato direitinho sem deformar. Pra ver se meu contorno tá legal. Isso antes de colocar a manga ou terminar a peça. Aí você passa. Aí você retira. E você sente aqui, ó. Ó, tá bem alinhado. Alinhado. Então, pra mim, ficaria bom assim. Aqui, ó. E fica bem passadinho. Fica redondinho. Tá vendo? E se você passa assim, aí você meio que deforma ela. Não fica esse montinho que tá aqui, ó. Que é do busto. Bem certinho e arredondadinho. Dondadinho. Fica assim. Bem feitinho. Agora, eu também uso. Esse aqui, eu uso aqui. Agora, esse aqui, que eu fiz também. Esse é uma espuma. Compra em... Em loja onde vende corinho, couro, essas coisas. Tem espuma. Aí, eu preenchi também. É uma malha. Daí, eu fechei com um pontinho aqui. É mais largo aqui. Um ombro maior. Aí, aqui é menorzinho. Um ombro menor. Aí, eu fiz aqui um ombro menor. Ou... Não, esse é maior. Primeiro, eu passo aqui... O ombro. Aí, depois, eu coloco... Na manga. Encaixa direitinho, ó. Esse contorno aqui, tá vendo? Coloco bem embaixo da blusa, assim. Aí, eu consigo... Passar... Sem deformar a manga. Assim, deitando. Aí, fica bem bonitinho. Organiza bem aqui. Tem que deitar aqui a costura. Aí, você passa. Dado com ferro quente. Aí, fica bem feitinho, assim. Você vê que tá bem feito. Se tiver algum defeito, aí você volta. E vê aqui mesmo. Se eu tivesse fazendo, acho que eu... Daria um jeitinho aqui. Que eu acho que não ficou tão bem feito. Deixa eu... Retornar aqui. Isso aqui é só... Eu tava só... Eu fiz na máquina bem rapidinho. Só pra mostrar. Mas tem que tá bem feitinho. Aí, ajuda a passar. Tá vendo? E a manga fica bem bonitinha. Quando é blazer ou uma manga de vestido tubinho. Ajuda. Por isso que eu uso esse. Agora, esse aqui eu uso mais em costura reta. Se é um cotovelo de um blazer. Ou uma costura reta em algum lugar. Geralmente, é quando eu abro assim. Isso aqui é só uma costurinha que eu fiz. Num tecido. Deixa eu abrir aqui, ó. Costura aberta. É muito bom pra usar. Costura aberta é assim. Que você vem e abre a costura com ferro. Daí, ela fica aberta. Assim. Você abre embaixo. Aí, pra ficar bem feitinho. Faz isso. E aí, ele fica bem perfeito. Assim. E eu gosto desse aqui. Ele serve pra várias coisas. Esse aqui é feito com... Serra. Pode serra, né? Porque esse negocinho de madeira, eu enchi de madeira. Tem até barulhinho, ó. Aí, ele é mais durinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra tirar. Às vezes, quando você costura, não ficam as ruguinhas, assim. Nas... Lateral de vestido ou de saia. E fica aquelas ruguinhas. Não sei se dá dando pra ver. Tem umas luzes muito fortes aqui. Aí, você quer tirar aquela ruga que tá lá no tecido e não sabe como com o ferro. Você passa, passa e não consegue. Então, tem uma ajudinha básica pra tirar essas ruguinhas que fica do... Da costura, geralmente, em lateral de vestido ou saias. Eu uso isso aqui. Isso aqui é duas cerâmicas coladas uma na outra. É assim. Isso aqui é a frente da cerâmica. Aqui é a outra frente. Aí, eu colei as duas com cola quente. Eu tenho essa e essa que eu fiz duas. Que eu uso pra... Quando eu vou passar, eu ponho pra rebater e ficar bem lisinho as ruguinhas. Na realidade, a gente pode usar mesmo um pedacinho de madeira. Mas, eu vi que esse aqui era bem melhor. Porque ele mantém mais gelado do que a madeira. Esse aqui. A cerâmica. A madeira, ela esquenta, demora mais. Aí, você... Por que você tem dois? Porque quando eu passo um, aí eu guardo. Aí, eu uso o outro enquanto o outro tá esfriando. Aí, você pode usar um lado. Usar o outro que tá gelado. E assim, você vai substituindo quando você tá passando. E é maravilhoso. Eu gosto. Então, eu vou fazer isso aqui nesse pedacinho, tá? Aí, você vem aqui. Abre a costura, geralmente, lateral. É aberta. Aí, você passa... O ferro não tá muito quente. Você passa bem quente. Você está passando lá onde está enrugado. Passa o ferro bem quente. Aí, depois que você passou bem quente, você corre, pega e faz assim. Aonde tá enrugado, tá? Gente, isso aqui sela, sabe? É uma maravilha. Quando você faz isso, fica muito, muito legal. Olha. Fica bem durinho, ó. Lisinho, lisinho. E no outro lado, taca um pouquinho mais de quente. Aí, você corre e passa. Deixa eu virar o outro lado, porque esse lado aqui já tá quente. Ó, como fica. Tá vendo? Fica bem lisinho. Então, quando você tiver muita ruguinha, isso aqui ajuda a fazer isso. E prancha de um jeito, olha. Fica muito, muito. Parece que engomou. Faz isso em setinha, nessas que é o que mais tem, né? Deixa eu pegar outro aqui. Esse aqui. Cadê? Tem o outro aqui. Esse. Peguei esse aqui. Que eu também costurei. Aí, às vezes, quando você costura redondo, não fica essas dobrinhas assim. Eu fiz até com linha preta pra vocês verem. Faz essa dobrinha. Aí, você quer passar, né? Quando a barra é arredondada assim. Aí, às vezes, não sai. Então, quando você taca o pedra, você pega a pedrinha e coloca. Ou um pedaço de madeira, tá? Sabe aquelas... Aí, você vem e passa bem direitinho. Aquela escova de sapateiro. Passa as costas da escova de sapateiro. É muito legal também. Mas, eu digo, se você achar uma cerâmica pequena, gente. Não precisa ser aquela coisa grande, enorme, não. Tem que ser pequeno. Assim, compridinho. Que é o melhor jeito que tem de fazer. Porque ele é bem lisinho. Aí, você vem... Deixa eu pegar essa outra aqui. Aí, você taca bem rapidinho. Tem que ser rápido, tá? Que é pra aproveitar o quente. Porque o que acontece? É quente e frio. Aí, sei lá. Acho que é tipo o choque térmico, né? Aí, fica assim, ó. Bem, bem bonitinho. Aí, se você ainda quiser, passa do outro lado também. Pra ficar melhor ainda. Quando você passa, você corre com... Deixa eu pegar o outro. Passa bem rápido. Que é pra aproveitar o quente. E o frio. Vira do outro lado. E fica bem assim, bonitinho. Olha que lindo que fica. Isso é maravilhoso. Deixa eu ver o outro. Ah, e você diz assim... Ah, Lu, eu não tenho nenhum dos dois. Eu não tenho isso aqui. Eu não tenho as costinhas da escova de sapateiro. Eu não tenho cerâmica. Eu quero uma coisa agora, já. Porque eu tô doida pra tirar a ruguinha de uma... De uma peça ali. Aí, o que é que eu posso fazer? Peraí que eu vou te dizer. Olha, eu pus tão rápido que chegou até o quadradinho. Não pode pôr assim e chapar, não. Tem que fazer assim, sabe? Se você põe assim e chapa, é como se você tivesse passado um ferro quente. Aí, fica muito, muito legal. Ah, eu adoro passar com isso. Aí, você não tem, né? Nada disso aqui. Não tem a madeira. Não tem esse aí. Peraí que eu vou te mostrar. Olha esse seu cetim. Fiz bem mal feito mesmo a barra. Sabe? Aquelas barras que ficam bem tortas. Vocês ficam aí perguntando, como que faz pra tirar a ruga? Né? Que faz essa barra arredondada, assim. E geralmente fica com essas rugas. Se não for ruga da própria costura, ele vai sair. Agora, quando você fez alguma pencezinha, você pode passar o ferro e vai, em vez de esticar, ele vai simplesmente fazer uma preguinha quando você passar o ferro. Então, se for só ruga, esse método aqui, essa dica que eu te dei, ele sai. Ai, meu dedo. Eu cortei o dedo, então, tá saindo o meu espaladado. Então, eu vou colocar aqui outra dica. Aí, você tem lá uma panelinha bem pequenininha. Eu tenho. Tchan! Essa panelinha aqui é da minha filha. Ela fazia comidinha quando era criança. Aí, eu guardei. Essa aqui, lá de Minas, é alumínio batido. Bem grosso. É muito bom pra isso. Pra essa dica que eu tô dando agora. Você não tem nem a pedra, nem o braço de madeira. Aí, você pega um gelinho, coloca dentro. Isso aqui é gelo, tá, gente? É um negocinho que você compra naquelas lojas chinesas. Mas é gelo. Ou qualquer gelo que você tiver. Taca na panelinha. Deixa gelar. Deixa aqui. Ela vai dar choque térmico também. Vou passar. Aí, eu vou fazer esse aqui, que é de setinha. Que é um dos piores que tem, né? Pra tirar a ruga. Vai com ferro quente. Eu vou só até aqui, tá? Passa o ferro quente. Aí, corta com a panelinha. Passa rápido. Faz a mesma coisa, viu? É o fundinho da panela gelada. Olha aqui como ficou. Viu? Fica bom também. Esse pedaço que eu não passei, não. Tá ainda? Esse não. Só esse ladinho aqui. Olha que pintinho. Que ele vai e dá essa selada, né? Com choque térmico. Aí, você passa aqui. Estica bem nessas ruguinhas, tá? Tá esticando aí o máximo que você puder. Pra deixar a sua barra perfeita. Hoje, eu tava ainda o meu dentista. Eu passei numa loja. Tinha uma barra tão feia. Cheia dessas rugas. Chega a dar até vontade de ir lá. Moça, vai lá e faz essa dica. E depois você põe na vitrine. Porque não tá bonito. Eu acho que vocês já devem ter visto umas coisas dessas por aí, né? Uma barra feia, assim, na vitrine. É dar uma vontade de ir lá e passar. Porque eu acho que era só pegar o ferro e passar. Ficaria legal. Corre, corre com a panelinha. Rápido. Bem rápido aqui. Esticar bem. Dá até ondinhas bonitas. Olha que legal. Fica bem bonitinho. Tirou todos os ruguinhos. Aí, você vira do outro lado pra ficar melhor, tá? Que é sempre bom passar dos dois lados. Pra dar uma boa selada. Aqui. Corre com a panelinha. Aí, eu fiz uma dobrinha aqui. Deixa eu tirar. Prontinho. Ai, meu dedo. E aqui ficou. Tirou todos os ruguinhos. E essa é a minha dica de hoje. Então, vocês já sabem, né, gente? Quando for passar alguma ruguinha, usa gelinho numa panelinha pequena, no fundinho da panela. Ou um pedacinho de madeira. De preferência, nesse tamanho mesmo, sabe? Acho que tem uns... Uns 15 centímetros aqui. 20 centímetros. Mas, não precisa ser um pedaço de madeira exagerado, não. Tem que ser algo assim. Mais compridinho e estreito. Porque é bom. Porque passa bem na costura. Não precisa ser uma coisa muito grande, não. E aí, você deixa as suas barras bem legais. Ou a lateral de um vestido. E se não se inscreveu, se inscreve no canal. Ative o sininho. E não perca os próximos vídeos. Tchau, meninas e meninos.